Hora de repercutir esse assunto então, vamos soltar a vinheta do Olhar do Amanhã. Porque o doutor Álvaro Machado Dias já está aqui conosco, deixa eu colocar ele aqui na nossa telinha. Doutor Álvaro, seja muito bem-vindo, como você está? Olá Bruno, muito prazer estar aqui com você hoje de novo. Maravilha, vamos repercutir esse assunto, porque no nosso site bombou, tivemos bastante repercussão sobre esse tema, que é bastante curioso. Então, antes da gente entrar de fato no mérito do que é possível, do que não é possível, do que a ciência já sabe sobre sonhos e essa também questão de previsibilidade, do que o nosso sonho tenta fazer, eu queria entender o que essa pesquisa de fato trouxe de novo, que complemento ela traz à ciência moderna, ao que a gente já sabia sobre esse comportamento do nosso cérebro. Eu acho que ela no fundo não trouxe nada de novo. Isso pra mim já era dado, tá? Como fato. O que acontece é que muitas vezes as coisas que a gente acha não estão bem sistematizadas. Quando sai um paper na Nature, uma coisa assim, o que a gente tem é a chancela de que um estudo muito rigoroso foi feito e este estudo efetivamente chegou aos resultados que estão lá colocados. Existem artigos que saem numa revista como essa, ou também na Science, que depois não são tão bons, assim, a gente retrospectivamente acha que não são bons. Existe, mas são minoritários. Então aqui o que a gente tem é a confirmação do seguinte, a base de funcionamento do sistema nervoso, o processamento neurológico, ele é fruto da evolução natural, a evolução por seleção natural. E ele visa algo que ainda está para acontecer. O que que é? É a identificação de recompensas e a evitação de punição no futuro deste organismo. Ou seja, o cérebro não serve pra gente registrar o passado, pra qualquer coisa do gênero. Ele tem uma função prática. E a função prática é se orientar da melhor maneira possível para o futuro. Então eu vejo fundamentalmente esse estudo em modelo animal como um estudo que chancela uma perspectiva que há muito a gente acreditava, mas não tinha como endossar do ponto de vista científico em dados experimentais bem desenhados. É muito mais isso que qualquer coisa. E por que o ser humano está sempre tão preocupado com o futuro e que isso se reflete até no nosso sonho, né? Enquanto a gente está dormindo, é da nossa natureza mesmo. E aí até já emendo uma segunda pergunta, um complemento, que é se essa nossa característica não é um gatilho natural para o desenvolvimento de uma ansiedade. Olha só, a preocupação com o futuro é a própria preocupação com a vida, com o que há de relevante pra gente. Pra gente entender o que é o futuro, é importante pensar o que é o presente. Olha, enquanto a gente está falando, o presente vai se desfazendo, ele vai sumindo na espuma do que é dito. A gente pode dizer que existe uma janela temporal muito pequenininha que a gente sente como sendo a do nosso presente. Curiosamente, existem medidas disso, tá? O presente tem uma duração subjetiva e é muito curta. Passado isso, o que a gente tem é registros ou simplesmente o que foi perdido e o que foi perdido junto com o que está registrado na nossa memória, a gente chama de passado. Nem o passado, nem o presente nos traz a perspectiva de adaptabilidade. O que nos traz essa perspectiva é o futuro, porque o futuro, em última análise, significa as coisas que podem me ameaçar, assim como aquelas que podem me trazer vantagens adaptativas. Pensando do ponto de vista de um organismo, tá? Então, o futuro, em última análise, é a própria orientação para onde a gente está indo. E se a gente pensar do ponto de vista genético, isso também é verdade. Porque, ainda que o nosso genoma esteja em nós mesmos, o fato é que a evolução por seleção natural, ela busca essa transmissão através das diversas gerações. O gen navega através dos fenótipos, quer dizer, dos corpos, tal. O pai, a mãe, os filhos e assim por diante. A prole vai, assim, várias gerações sucessivamente. Ou seja, a própria evolução, ela é uma orientação ao futuro. Então, o futuro sempre vai ser o que é determinante para qualquer organismo. Agora, pensar sobre o futuro traz ansiedade? Sem a menor dúvida, a ansiedade é, tanto um sintoma psicológico, quanto, no limite, uma patologia do futuro. Porque ela emerge do medo das coisas darem errado, o medo caracterizado como ameaças e assim por diante. Portanto, a ansiedade não existiria se a gente não se orientasse ao futuro. Agora, se a gente não se orientasse ao futuro, a gente efetivamente não sobreviveria. O que leva, em última análise, é o raciocínio de que talvez a ansiedade seja algo que a gente não tem como viver sem. Ou seja, a ansiedade, por desenho, faz parte da estrutura da mente urbana. E, por fim, doutor, o que o sonho tem a ver com o nosso subconsciente? Porque, normalmente, muitas vezes, pelo menos, a gente sonha com algumas coisas totalmente sem nexo, que não necessariamente tem a ver com os nossos anseios. Então, exemplo tosco, outro dia eu sonhei que dinossauros tinham fugido do zoológico, sendo que eu não tinha frequentado o zoológico, não tinha pensado em dinossauro. Um sonho totalmente irracional, que nada tem a ver com os meus anseios daquele momento. Mas fui lá e sonhei com isso, que não faz o menor sentido. Mas, muitas vezes, também, a gente pode sonhar com algo que realmente está motivando alguma ansiedade, alguma preocupação que você tenha, você tem um pesadelo relacionado àquilo. Mas nem sempre é assim. Às vezes, a gente tem sonhos totalmente desconexos com realidades, ansiedades. Então, qual é o nosso papel do subconsciente? Ativar esses gatilhos que, às vezes, são racionais e, às vezes, são totalmente irracionais e ilusórios. Olha só, os sonhos, eu vou retomar a pergunta anterior, a sua já foi altamente complexa, muito boa, mas eu ainda vou trazer uma camadinha a mais, de maneira rápida. Os sonhos, eles efetivamente nos ajudam a pensar no amanhã, no futuro. Essa é a mensagem, a mensagem do estudo, a mensagem que a gente tem que incorporar. Em que sentido? Tudo o que a gente faz, todo o pensamento tem essa orientação ao futuro. E a gente, nos sonhos, tem muita atividade cerebral estocástica, quer dizer, aleatória. Mas, a despeito disso, a gente utiliza, a gente forma imagens mentais que não são totalmente aleatórias. Elas, em parte, são, mas, em parte, significam algo para a gente. Há várias demonstrações de que uma parte relevante dessa significação tem justamente a ver com a nossa orientação ao futuro. Até porque as nossas orientações ao futuro têm a ver com a maneira como o nosso inconsciente, aquilo que a gente não está manifestando explicitamente, está nos fazendo ver a vida. O inconsciente é como um véu que se antepõe à percepção da realidade. Então, a gente está orientados ao futuro por determinações que a gente, às vezes, não tem muito acesso a elas. Então, eu vou dar um exemplo a partir do que você falou. Sonhar que, do seu próprio exemplo, sonhar que dinossauros estão saindo do zoológico. Pensa, não tem dinossauro no zoológico. Dinossauro são seres muito maiores e ameaçadores. Você trouxe o exemplo da ameaça, mas a associação, ela é muito clara. Eu diria até que essa associação acontece porque essa é quase que uma realidade em contexto deste tipo de sonho, deste sonho neste contexto. Então, a gente tem que sempre pensar que o sonho está falando de algo. Você pode falar assim, poxa, mas é uma ameaça de algo que eu vivi, eu estou reverberando? Ou será que eu estou me preparando, de alguma maneira, a uma ameaça futura? Olha, algo que eu percebo como ameaçador. É difícil discriminar casos e casos, mas existe uma função adaptativa em você se preparar para amanhã. Então, certamente, esse aspecto é importante, independentemente dele estar ponto a ponto em todos os sonhos de todo mundo. Dito tudo isso, para fechar, eu acho que os sonhos, eles, vamos dizer assim, eles nos trazem, do ponto de vista subconsciente e não inconsciente, muitos aprendizados. Não é só que eu acho. Isso é algo que está bastante estabelecido nas neurociências. Enquanto a gente dorme, a gente consolida informações. Essa é uma das principais funções do sono como um todo, tá? E, em algumas partes, isso é mais forte. Entre elas, partes em que nós estamos sonhando. Então, tem tudo a ver. E quando a gente está fazendo essa consolidação, a gente também está se preparando para o futuro. Afinal de contas, só tem uma função, aprender lidar melhor com amanhã. Nada é em vão aqui na nossa mente humana, mesmo no subconsciente. E aí, doutor, agora sim, para fechar, porque eu pesquei uma mensagem aqui nas nossas redes sociais, uma dúvida, até perdi aqui o dono desta mensagem, mas é uma pergunta interessante. Ele pergunta do tal do déjà vu, né? Às vezes a gente sente que já viveu alguma coisa, às vezes até dentro de um sonho, você fala, puxa, mas será que eu já não sonhei com isso e estou vivendo isso agora? Você sente que você já passou por aquele momento, mas não necessariamente tenha passado, pode ter sonhado com aquilo, então fica uma sensação de que você já viveu ou de que você preveu, você previu aquele acontecimento, que houve uma previsão daquilo. Então, o que é exatamente esse tal do déjà vu? Muitas coisas complexas que acontecem na nossa vida, elas são justamente vistas como complexas, elas parecem um paradoxo, porque elas não têm causa única, tá? Elas são uma via de chegada para um monte de coisas. Então, o déjà vu é uma delas. Existem diferentes causas, tá? Do ponto de vista neurológico, quando a pessoa sofre de epilepsia e, sobretudo, assim, quando o paciente está numa fase de crise, os déjà vu são muito mais constantes. Então, existe um componente neurológico que, em algumas situações, pode dar essa sensação e que tem a ver com a sincronização entre áreas cerebrais. É um negócio super mecanicista. Dá essa sensação, porque essa sincronização, ela, curiosamente, é forte demais e não fraca demais. E esse movimento que é, vamos dizer assim, excessivamente coerente, tá? Então, assim, o cérebro está vibrando de uma maneira única, gera, uma vez que essa coerência seja perdida, uma sensação paradoxal de que algo já foi vivido. Então, essa é uma explicação muito ligada à mecânica. Outra explicação é o seguinte, nós somos grandes usinas de padrões. E, efetivamente, os padrões, eles vão sendo armazenados a partir das suas características gerais. Afinal, essa é a maneira como você armazena um padrão. Se você for armazenar todos os detalhes, não é mais um padrão. E, na padronização de experiências, a gente reconhece que elas são parecidas. O problema é que, como esse armazenamento foi feito através da simplificação dessas experiências, a gente não necessariamente consegue determinar a especificidade do que gerou semelhança. Então, há déjà-vus que, de fato, refletem a semelhança entre as experiências. Muitas vezes, o sujeito tem... Eu li um artigo muito interessante sobre isso, sobre os déjà-vus, que não são déjà-vus no sentido que parece que elas são grandes viagens, mas, efetivamente, são a identificação de padrões de situações parecidas. Então, a gente tem isso daí. Quando a gente consegue decodificar de onde veio a semelhança, a sensação de déjà-vu desaparece, a gente fala, nossa, não é que era parecido mesmo? E pronto. A terceira manifestação, que é a mais interessante, que é a dos déjà-vus, que, a princípio, eles não têm nenhuma base neurológica, nem efetivamente tem a ver com reconhecimento de situações específicas que a gente viveu. Ou seja, eles são os verdadeiros déjà-vus, assim, no sentido mais paradoxal. Em geral, o que acontece nesse tipo de situação é que a gente tende a processar de maneira incompleta ou imperfeita uma situação, é como se fosse um errinho de processamento imediato, que faz com que a gente, instantes depois, reprocesse a mesma situação, do ponto de vista cognitivo e afetivo, sentindo que aquilo está acontecendo pela primeira vez. Ou seja, o déjà-vu não vem em relação a um passado remoto, mas em relação àquilo que aconteceu imediatamente antes. Isso é curioso, mas isso é muito comum e tem muito a ver com o fato de que a nossa consciência, ela não é um contínuo, como a gente sente. Ela é como um conjunto de ilhas, que são tão próximas umas das outras, que a gente, às vezes, sente que não há ilha nenhuma, há um continente. Mas há, sim, esses pequenos lapsos. E, às vezes, esses pequenos lapsos são suficientes para que alguma coisa nesse sentido aconteça. Olha só, agora, para fechar, como existe um paralelo entre essa maneira de ver as coisas, essa pequena falha de processamento imediato, com a situação que eu descrevi que acontece com o paciente que tem epilepsia. Eu estava falando em grande sincronia. Essa sincronia é como se essas ilhas fossem vistas como uma coisa só. Só que elas não são. Então, no primeiro momento em que há uma disrupção nessa experiência de continuidade, surge o déjà-vu. Então, no fundo, no fundo, as coisas não são tão diferentes, ainda que as causas profundas sejam. Sensacional. Uma baita aula aqui para a gente nessa quarta-feira de Olhar do Amanhã. Doutor Álvaro Machado Dias, neurocientista, futurista, nosso querido colunista aqui do Olhar Digital News. Muito boa noite para você. Obrigado pela sua participação. E até a semana que vem. Eu que agradeço muito. Eu adoro falar dessas coisas nada simples. Você que está nos assistindo, qualquer coisa, vai lá e assiste de novo que você vai entender. Foi muito legal eu poder bater esse papo. Até semana que vem. E aí, o doutor Álvaro Machado Dias, sempre transformando assuntos difíceis em algo muito mais fácil de compreender. Sempre participações muito didáticas aqui toda quarta-feira no Olhar do Amanhã. E aí E aí